Na hora que ele jogou, abaixou a roboa Nossa, olha a força que ele faz Tá bem na beirinha João, vou te dar uma ideia Você pode alugar esse lado aqui pro pessoal Fazer um pesqueiro aqui Não vai deixar escapar, hein, João? E aí, vocês pegam... É o nosso oposto Aê, vamos tirar uma foto pro Dourado Que lindo Agora sim, João Não, vai devolver Nós vamos tirar uma foto